Eu tenho uns troco pra pegar do YouTube Ser cacique num clube, botar um anel de rumbi Mas quero minha banca elevada no sub Não peidar pra Ciclope e ter um dos flow mais rude Tá ligado, eu vou chegar no chaparral Aqui na sua camisa tá o Nike no pau Mas na moral, neguinho, eu tô tranquilo Eu vou chegando no freestyle, sabe que eu não tô vacilo Mas na moral, neguinho, a remembrança Você tá cheio de chave, só que hoje você não volta pra casa Mas na moral, neguinho, tô tranquilo não Bagulho é sério e hoje no freestyle você não pega o zão Então tá nó, te digo qual é Caralho, tá bom, onda, lá praia, aí, nesse palé Só que na moral, a rima que desanda Você tá ligado, se eu sou pistões, eu te papo, tô branca Bagulho é doido, a moral aqui na cromizada Minha rima na sua cara, mas tem tipo uma pranchada Entendeu? Deve se pegar Eu vou chegando agora, não prestar e simplesmente pra gastar Bagulho é sério, eu mando sem carro Cadê um outro cabelo? Caralho, tá tranquilo, tem que pensar e ficar Caralho, tem esse aqui Oh, demorou Vem, rapaziada Oh, 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 oh Já é ter de pin, vem legal Vem legal, vem legal, ó Até achei maneiro Com a Juma inteligente 87 chaves, com nenhuma eu abri tua mente Essa porra tá muito fechada Tu não me ganha com panela, nem com esta decorada Meu mano, presta atenção Oito mil e dezesseis, tu fala do Felipe de Lão Se liga na noção É tão clichê igual tu querendo linguiça e te fazer de pão Você não dá Tu tem que treinar muito meu mano pra tu poder me ganhar Sabe por quê? Tu tentar é quase suicídio Tu pode ganhar na panela, tem registro no vídeo Isso ninguém vai tirar de ti Como é que tu vai dormir? Sabendo que eu te venci Meu mano, teu primeiro round foi fraude Tua rima foi fraca e ninguém aplaude Sabe por quê? Eu gasto no free Nunca vi o Mike recusar um MC Não tem jeito, mano Não tem jeito Vem legal, ó Vem legal, ó Sergipinho, ô Sergipe Tu é tão feio que pra te ver eu preciso de película Quem deixa o peixe de boi fugir da região agrícola Assim não dá Não dá pra gravar meu porque assim não dá pra tu ganhar O bagulho é sério e meu vento ecoa Caralho, deixaram fugir esse tubarão leitoa Não dá pra tu Eu sou peca foda da ilha e gasto em bobo Então se liga na despresenção Bagulho de São Jorge, meu mano, eu gasto no dagão Tu falou que eu vim pro NAC de pau Meu mano, vacilação Esse papo não é normal Porque o freestyle é foda É foda do comum Não é naipe, não é copa Mas aqui pra mim é 7 a 1 Pô Caralho, eu tenho a conexão Fazendo duplicidade pra tu poder ter a noção É aula de flow, rima e vocabulário Eu gasto a onda, mano E tu não passa de um atalho Ai, Se tá ligado no verso 3 em fim se destaca Eu sou peste boi, hoje eu vou comer sua prima peste baca Bagulho, eu vou te deixar de colar Eu vou te agarrar aqui, me espalho, tá ligado pra matar A namorada é vim, não me adura Falou de região, abrigo, lá você só come verdura A namorada é esse menino, você só come verdura Hoje eu te ofereço meu pepino Eu vou te dar louvor, eu te mato, não é pra ser seu Tá ligado, eu te mato, eu te mato, eu mato, eu te mato Agora eu te mato, eu te mato, eu te mato, eu te mato Tá ligado, eu sou peste de pinho Bagulho, eu te mato, eu te mato, eu te mato, eu te mato Eu te mato, eu te mato, eu te mato Barulho para quem gostou mais da rima do MCPK Barulho para MCC de pinho Barulho para MCC de pinho MCPK MCC de pinho MCC de pinho Barulho para quem quer terceiro rádio Cadê? bestimmte Maravilha Barulho para MC 그 pinho Não entende a duplicidade, meu mano, me mago peste, pô Mas o que não é que eu promo são as terrestres? Tu não sabe que eu existo, tudo isso que doeu é fraco e teu cérebro é lá Vista ligado, irmão, é batalha do fete, as pirais de sofrer, regras é tudo sangue do seu sangue Coneca do caralho, tem que falar de esquina da minha filha 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 É sangue do meu sangue e a rima aqui em praça e o teu sangue, mano, essa porra é de barata Sabe por que o negócio tá aqui na epderm, o pecado está no flow e acabou com o equilíbrio Tá ligado, irmão, o seu rap não é sublime, mas as baratas são as resistências que sobrevivem Tá ligado, irmão, eu vou te falar, você não vai me matar nem com sua rima alquilhada Sobrevive a acidente no cliente, eu tô procurando se botar no chão, te mato com um pisão Porra, não dá pra tudo, tu sabe, o talento é grande, nem tua nota, tua barriga cabe E aí, DJ é o mais rolado, pô Barulho para quem gostou mais da rima da MCPG Barulho mal para o outro, quem gostou de Sergi Pim? Sergi Pim? MSPK